Fala, meus amores! Tudo bem com vocês? Aqui é a Cher com mais um vídeo no canal. E, bom, eu ia começar a fazer essa ilustração aqui e, de repente, eu pensei, por que não gravar, não é mesmo? Então, eu resolvi mostrar pra vocês, explicando um pouquinho como é que eu ilustro em dimensões 2D e depois vou tentar passar ela pro 3D também, pra vocês entenderem como dá pra fazer essa mudança de 2D pra 3D e assim por diante. E é isso aí, galera! Eu espero que vocês gostem do vídeo. E se gostarem, já deixa o seu curtir aí no vídeo, se inscreve no canal, se curte muito, compartilha pros seus amigos estarem aí vendo. E eu vou deixar a foto final no meu Instagram. Então, qualquer coisa, corre lá pra ver. Beleza? Um beijão e bora pro vídeo! Bom, beleza, pessoal. A primeira coisa que vocês vão fazer é, primeiro, selecionar toda a partezinha onde você vai pintar. Com a ferramenta caneta, eu escolhi a mão aqui primeiro, vamos aqui pegar o pincel e, com o Alt pressionado, você seleciona uma cor. Beleza? Beleza, eu volto aqui pra caneta, clico com o botão direito e venho aqui em Preencher de marcador. E cor do primeiro plano. E cor do primeiro plano. Ok. Ele vai selecionar, vai pintar toda a parte onde a gente tá selecionado. E lembrando que aqui, ó, vocês façam outra camada, beleza? Bom, eu vou criar outra camada. Agora, eu venho com a minha caneta, clico com o botão direito e Explore de marcador. Agora, o que que eu quero? Eu vou aqui selecionar o meu potinho. O meu copinho que eu quero. Beleza. É, eu vou escolher aqui, ó. O meu cinto, que quando eu diminuir a opacidade, eu ia puxar pro branquinho. Pra ficar transparente. Mesmo método, botão direito, botão direito, preencher de marcador e cor do primeiro plano. Beleza. Aqui eu Excluo. E assim você vai fazendo parte por parte, pra galera. Bom, meus amores, como eu já mostrei pra vocês o processo de como funciona, eu vou acelerar aqui o vídeo e quando chegar na parte de coloração, de sombreamento e iluminação da pele em 2D e depois também em 3D, aí eu volto a falar com vocês, beleza? E assim você vai fazer parte de coloração, de sombrem, 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 de Música Para a impressão e pintura da parte principal, eu vou começar aqui o sombreamento pelo pescoço, beleza? Eu vou criar mais uma camada, ok? Eu vou pegar aqui o meu pincel e o segundo aqui, ó, do próprio Photoshop, beleza? O segundo pincel, que é o mais duro, é o febão do duro, que ele se chama. E vou começar aqui o meu processo de pintura. Eu vou pegar aqui uma amostra da pele principal, e aqui no seletor de cores, com essa amostra, eu pego a cor mais escura. Mais escura assim não, uns dois, três tons aí, mais tracinho lá. E aí, beleza, ok? Então, eu vou começar aqui a pintar. Só tenta achar aí a divisão da sua cabeça, tá? Porque tá tudo separado em camadinha diferente. Então, eu vou pintando aqui. Não se esqueça, galera, a gente tem que sempre separar parte por parte em camada diferente pra facilitar, beleza? Só que, como eu tô fazendo uma ilustração, o desenho, ele pede uma coisa mais retinha. Então, eu vou pegar aqui a minha caneta. E aqui, deixar a minha marcação um pouco mais reta. Entendeu? Reta. Beleza. Aqui, como já tá pintado ali em cima, não precisa reparar nessa partezinha ali toda bugada, ok? A única coisa que você vai prestar atenção mesmo é nessa reta de baixo. É ali que tem que se concentrar a melhor parte. Com o botão direito, eu vou em preencher. E aqui. Beleza, corretinho, viu? Corretinho. Aqui, meus amores, vamos pro rosto agora, beleza? É aqui com o Ctrl pressionado e o botão esquerdo clicando em cima do quadradinho. Você seleciona o rosto e agora a gente vai pintar aqui o nosso rostinho só neste ângulo de cá. E bom, meus amores, desse ângulo em diante eu vou colocar no Speed Blast. E é só fazendo o sombreamento, nada de mais. Então, é só mesmo pra prestar o vídeo. E aí E aí E aí Bom, e aqui eu vou fazer o vídeo. É só a linha que eu esqueci. E gente, aqui eu usei a ferramenta laço, tá? É a terceira ferramenta ali do Photoshop. E bom, não precisa ser um desenho totalmente perfeito. As retas totalmente perfeitas. Lembrando que eu estou usando o mouse, tá? Beleza, feito isso, a gente só vai agora diminuir o preenchimento da nossa luz do sombreamento. Ou seja, a transparência dela. E agora, para a nossa luz de espaço, a gente vai copiar a imagem do canudinho e pintar de preto. E vamos colocar o modo dela de subreexposição, ok? E diminuir o preenchimento. No queixo ali, a gente vai fazer a mesma coisa. Pintar de preto. Subreexposição. E diminuir o preenchimento, ok? Ali eu só quis subir um pouco. Aqui, meus amores, eu quero ensinar vocês a agruparem imagens. Você vai clicar na primeira imagem. E com o shift pressionado, você vai clicar na última. Selecionando todas elas. E com o ctrl G, você vai agrupar todas as suas imagens numa pasta só. Bom, meus amores, como eu já dei todas as dicas que eu tinha para dar. Então, eu apressei esse vídeo. Porque senão ia ficar bem mais extenso do que eu esperado. Mas é isso aí, galerinha. Eu fiz todos os desenhos mesmo com a caneta. E você pode fazer aí, realmente, com o lápis. Fazendo o preenchimento que eu ensinei. E é isso aí. Eu vou fazer uma segunda parte do vídeo para mostrar a versão 3D, ok? E eu vou deixar a imagem final no meu Instagram. Então, se você ainda não me segue, corre lá. Arroba, shareartdigital. E deixa seu like. Beijão da share. Até o próximo.